Fala aí, galerinha! Tudo suave? Eu sou a professora Ana Clara e eu vim aqui falar sobre o giro de atualidades, giro de notícias. Todo mês eu trago aqui eventos, notícias, acontecimentos que abalaram o Brasil e o mundo. E a temporada 2021 acabou de começar. Nesse mês de janeiro tivemos acontecimentos aí bem agitados. E pra saber mais, continua aqui comigo. Janeiro começou bastante agitado lá nos Estados Unidos. No dia 6 de janeiro nós tivemos a invasão de apoiadores de Donald Trump ao Capitólio, que é a sede do Congresso Legislativo estadunidense. Mas por que eles invadiram o Capitólio? Vamos relembrar rapidamente. Lá em novembro nós tínhamos as eleições presidenciais e uma disputa aí entre o Donald Trump, que estava tentando a reeleição, contra o democrata Joe Biden. Dos resultados dos colegiados norte-americanos, tivemos a vitória dada a Joe Biden. Mas Donald Trump reclamou bastante no Twitter e também levou diversas e supostas fraudes até o judiciário dizendo que ele tinha ganhado as eleições. Diante dessa tentativa e oposição contra o resultado das eleições, nós temos desde aí de novembro o Donald Trump incitando indiretamente, e bem diretamente também, que o povo americano não aceitasse os resultados. Então, naquele dia 6 de janeiro, tínhamos senadores e deputados que iriam oficializar então a vitória de Joe Biden. Só que um pouco antes dessa reunião começar, bem pertinho dali, o Trump estava o quê? Inflando seus apoiadores para que não aceitasse as eleições. Então, quando essa reunião começou, bem no início das contagens de votos, nós tivemos esses manifestantes invadindo o prédio, o Capitólio, e depredando tudo pela frente. Os senadores e deputados foram levados para um lugar seguro, e enquanto isso, a depredação rolou solta. Tiveram o quê? Um enfrentamento entre esses manifestantes e a polícia local, e como resultado dessa confusão, teve troca de tiro e cinco pessoas foram mortas no final daquele mesmo dia. Mesmo diante dessa confusão, até os apoiadores do Trump, como o próprio vice-presidente, condenou o discurso do Trump e também a ação que aconteceu. Mesmo com toda essa confusão e a sessão foi adiada, na madrugada do dia 7, um dia depois, continuou a votação e deu então, oficialmente, a vitória de Biden. No dia 20, tivemos a posse de Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris, que é a primeira mulher e a primeira mulher negra a tomar esse cargo. Temos aí também outros artistas e ex-políticos também que foram falar nessa posse, como Bush e o Barack Obama, mas a cerimônia de posse não contou com o Donald Trump. E fazia 150 anos que um ex-presidente não participava da cerimônia de posse do seu sucessor. Climão, né, meninas? Nesse mesmo dia 20, a equipe de transição de Biden anunciou uma série de mudanças e propostas para o novo governo. Propostas que vão para a economia, para o combate à pandemia, sobre mudanças climáticas e, principalmente, sobre a política externa estadunidense. Falando sobre saúde, Biden se comprometeu a acabar com o processo de saída da OMS que Trump iniciou. Vamos lembrar, no ano passado, Trump disse que iria sair da OMS e que a organização mais a China eram os verdadeiros culpados dos danos da pandemia no seu próprio país. Junto com essa afirmação, Biden também disse que vai, nos primeiros 100 dias de governo, vacinar mais de 100 milhões de pessoas. E mais que isso, aplicar um pacotão econômico de mais de 1,9 trilhões de dólares para aí elevancar a economia pelos danos causados pela Covid. Falando agora sobre a pasta do meio ambiente, Biden se comprometeu também a voltar ao Acordo de Paris. Lembra que é o Acordo de Paris? É aquele acordo internacional que conta com mais de 190 países que estão aí comprometidos em reduzir os efeitos sobre o aquecimento global. Lembrando que o Donald Trump tinha saído em 2017, porque, segundo ele, era desvantajoso economicamente para os Estados Unidos e está nesse acordo ambiental. Falando ainda sobre as políticas de Biden no quesito interno aí no país, nós tivemos aí esse anúncio sobre uma regularização de mais de 100 milhões de indocumentados. Quem são eles? São as pessoas que são ilegais nos Estados Unidos ou que estão tentando aí o processo de legalização e se tornarem cidadãos americanos. Dentro dessa lógica também, Biden afirmou que vai parar essa proposta de construção de muro entre os Estados Unidos e o México e também vai vetar aquela proposta de Donald Trump de vetar os muçulmanos de entrar no país. Então, vemos aí uma oposição às propostas de Trump com Biden. Mas parlamentares republicanos e de oposição a Biden já afirmaram que não vão aceitar essas propostas, o que promete aí debates bem acalorados. A famosa treta. Agora, a maior expectativa que se tem é sobre a política externa norte-americana e o retorno do diálogo entre Estados Unidos e Irã. Vamos lembrar aí como é essa relação. Lá em 2015, foi firmado um super, um importante acordo nuclear entre o Irã e o chamado Grupo dos Seis, que contava com Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, França e Reino Unido. Esse acordo dizia que se retiraria as sanções econômicas contra o Irã mediante o país permitir inspeções de agências internacionais nas suas usinas nucleares e também o país se comprometer a não gerar grandes enriquecimentos de urânio, para supostamente não gerar armas nucleares. Beleza, esse acordo foi firmado em 2015 no governo de Barack Obama, que tinha o Biden como vice-presidente. Só que, em 2018, o Trump saiu desse acordo e voltou às sanções econômicas contra o Irã. Só que nesse processo aí de sanção econômica, isso prejudica muito a economia iraniana, porque ela é diretamente ligada ao petróleo. Então, as sanções acabam prejudicando imensamente o país. Mas aí, qual que é a treta? Quando os Estados Unidos saíram do acordo nuclear, o Irã também parou de cumprir as promessas feitas dentro desse Grupo dos Seis. Agora, o que está acontecendo aí com esse retorno, esse suposto retorno do diálogo entre Biden e o Irã? Nós temos aí um disse-me-disse, porque nesse mês, o ministro das Relações Internacionais iraniano afirmou, ó, Estados Unidos, é você que tem que começar dando o primeiro passo, retirando as sanções, para a partir daí nós retornarmos ao acordo. E que os Estados Unidos declarou? Não, 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 não. Irã, são vocês que têm que retornar ao acordo e depois a gente conversa aí sobre as sanções econômicas. Então, essa volta do diálogo ainda vai dar muito trabalho. Percebemos que as políticas e propostas de Biden são mais multilaterais e dialogáveis. Mas, com isso, podemos afirmar que ele é o exemplo da democracia e da bondade frente ao negacionista Donald Trump? Não, galera, vamos pensar o seguinte. Tanto o Biden como o Trump, eles representam o mais alto cargo executivo de uma potência econômica, de uma potência hegemônica, que quer manter, à sua maneira, a sua rede de influência e de legitimidade perante outros países. Quero dizer com isso. De um lado, nós tínhamos o Trump mais negacionista e isolacionista, querendo colocar aí a sua força e o seu poder perante países e organizações. O Biden, ele é mais dialogável, ele é mais diplomático, mas ele não deixa de ser agora o presidente dos Estados Unidos. Essa potência quer se manter sempre no poder. E vocês acharam que eu não ia falar sobre o coronavírus, né, galera? Acharam errado. Ano novo, mas a pandemia continua. E a situação de agora, de janeiro, está bem pior de seis meses atrás. Agora temos um crescimento bastante elevado em todos os continentes do mundo. Quando a gente pega a situação do coronavírus agora, nós já passamos de 100 milhões de casos, números absolutos, e mais de 2 milhões de mortes. Temos uma média para o mês de janeiro de mais de 600 mil novos casos por dia. E considerando os países que têm mais casos absolutos de covid, temos aquele top 3, com os Estados Unidos na dianteira, seguido por Índia e o Brasil. Considerando esse mapa que coloca como está a vacinação no mundo, nós temos aí como expoentes os Estados Unidos e a China, que vacinaram cada um mais de 20 milhões de pessoas. Um dado aí que é importante é reparar que, dentro do continente africano, em partes da nossa América Latina e da Ásia Central, não se tem um grande plano efetivo de vacinação acontecendo ainda. E um dado interessante é falar sobre Israel. Israel é um país pequeno e já tem uma grande taxa de vacinação. É o país que mais vacina por população. Vacinou aí já bastante pessoas, cerca de 50% da sua população. Mas segue em um debate. Por que Israel não está vacinando os palestinos que estão na faixa de Gaza? E segundo o acordo de Oslo 1 e 2, aqueles acordos de tentativa de conciliação entre as duas partes, se deveria, Israel, manter e trazer cuidados sanitários a essa população? O aumento no número de casos de covid em todos os continentes revela a seguinte ideia. Mesmo que países tenham feito um bom controle da doença na primeira onda, a partir do momento que flexibilizou e se retirou medidas sanitárias mais rígidas, essas aglomerações e as transmissões aumentaram. E todo o trabalho bem feito foi pelo ralo. E tem outro ponto que é bem importante. A vacina está acontecendo, mas ela é uma medida preventiva e não de tratamento. Para realizar todo esse processo de controle de doença, nós temos que aumentar as medidas sanitárias e sociais. Ou seja, não é porque tem vacinação que a pandemia acabou. E falando de vacina, como que está a situação da vacina aqui no Brasil? Nesse momento a gente vê ali o preparo da dose que vai ser aplicada na Mônica. Vamos acompanhar. Está vacinada, portanto, a primeira brasileira contra a covid-19. Acaba de receber a primeira dose da Coronavac. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos. No dia 17 de janeiro, nós tivemos a autorização da Anvisa para o uso emergencial da vacina Coronavac e vacina de Oxford aqui no Brasil. Então tivemos a enfermeira Mônica Calazan na cidade de São Paulo, sendo a primeira pessoa do Brasil a ser vacinada. A Mônica atua como enfermeira na linha de frente contra a covid em um hospital público de São Paulo. E essa primeira vacinação aí, que foi muito gratificada e noticiada, ela surge em meio a uma disputa política ferrenha entre o estado de São Paulo e o governo federal. Isso porque a vacinação começou no estado de São Paulo, enquanto ainda não tinha o plano nacional de vacinação. Logo depois dessa autorização, no dia 17, no dia 18, começou essa vacinação nacional com o envio de remessas da Coronavac do estado de São Paulo para o governo federal, que passou a redistribuir proporcionalmente para os estados a vacina. O plano de vacinação do Brasil segue com essas indefinições e para conseguir se efetivar, tem uma série de demandas externas, compras de vacinas, compras de insumos. E tem também aí várias disputas internas, o governo federal e índices estaduais. E tudo isso se dá em um país que a pandemia avança cada dia mais. Quando consideramos, por exemplo, o número de estados que têm ocupação de leitos de UTIs, nós temos oito estados brasileiros com ocupação de leitos de UTIs acima de 80%. Pegando aí os números oficiais da Covid no Brasil, nós temos mais de 8,8 milhões de casos e cerca de 26 mil novos casos diariamente. Quando pensamos em calamidade pública, nesse mês de janeiro, Manaus chamou a atenção. Enfermeiros e médicos estão exaustos, trabalhando sem descanso. Não há mais leitos disponíveis para receber doentes graves de Covid-19, tanto que alguns já estão sendo transferidos para outros estados. Foi confirmado pelo menos um caso de reinfecção com a nova variante do vírus detectada no estado. E o pior de tudo, não há mais oxigênio para as pessoas que precisam de suporte para respirar. O estado do Amazonas está no nível de colapso como nunca antes foi visto. Desde o final do ano passado, o número de internações, de infecções e mortes aumentaram. Em uma situação muito pior daquela entre março e junho, quando já naquela época se tinha corpos sendo enterrados em valas coletivas. Essa alta nas internações nesse começo de ano faz com que se tenha uma crise e uma demanda por oxigênio, uma demanda que quase triplicou só em janeiro. Médicos e familiares relatam que pessoas morreram por falta de ar, precisando, às vezes, de alguns pacientes, de profissionais, fazendo ventilação manual para conseguir recuperar uma situação e também colocando bebês prematuros sobre risco. A situação da calamidade pública em Manaus se explica por diversos fatores. A má gestão pública, a aglomeração de final de ano e essa flexibilização de medidas sanitárias e sociais. Mas também vem se falando bastante sobre uma nova cepa do coronavírus que surgiu em Manaus. Mas o que significa essa nova cepa? Pois bem, quando a gente fala do vírus, né, Sars-CoV-2, que causa a Covid-19, esse vírus, ele vai passar por uma série de adaptações no corpo humano, que é normal de acontecer. Então, essas variantes, essas adaptações, cepas da Sars-CoV-2, acaba surgindo, mas não deixa de ser o vírus original. Muitos especialistas, pesquisadores, descobriram que algumas dessas variantes acabam sendo mais transmissíveis do que esse Sars-CoV original. E uma dessas cepas apareceu em Manaus. Outros cientistas descobriram cepas também no Reino Unido, que supostamente veio de uma linhagem do Sars-CoV-2 vinda da África do Sul. E pra vocês verem a preocupação que se tem, é que essas novas linhagens, né, que eu citei, do Reino Unido e de Manaus também, elas são mais rapidamente transmissíveis. E pra ter essa ideia, essa linhagem de Manaus já apareceu no Japão. Mas o que temos que ter um pouco de cuidado? Sim, as novas cepas do coronavírus que estão sendo pesquisadas, elas podem ser mais transmissíveis e são mais preocupantes, sim. Mas não se justifica esse aumento da Covid que temos só pelas novas cepas. Tem também a questão da aglomeração e das medidas sanitárias que estão cada vez mais fracas nos países. Tomem cuidado. A pandemia vai continuar? Sim. Mas aqui eu também trago novidades para vocês. Em janeiro deste ano, entrou em vigor a maior zona de livre comércios e bens do mundo em número de participantes. É a zona de livre comércio continental africana. Essa zona de livre comércio foi pensada e organizada pela União Africana, que é uma organização com 55 países africanos em prol de uma integração continental. Desses países que compõem a União Africana, 54 assinaram essa zona de livre comércio, menos a Eritreia, que não assinou ainda. E desses 54, até o final do ano passado, 34 ratificaram o acordo. E por isso agora ele pode entrar em vigor. O objetivo dessa união é justamente reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias entre os países desse acordo. E dessa maneira, aumentar o intercâmbio econômico entre os países. Ou seja, o objetivo é fomentar o comércio intrarregional. É aumentar o comércio interno entre os países africanos. Quando a gente pensa um pouco nessa relação, o comércio interno vai representar apenas 18% em relação do montante, pensando que a economia africana se predomina justamente pela exportação de commodities para países desenvolvidos ou em desenvolvimento. E justamente essa proposta da zona de livre comércio vai bater de frente com interesses internos dos próprios países, que pode aparecer, por exemplo, as barreiras não tarifárias, como as leis, cotas e normas. Mas mesmo assim, é um grande passo e um grande evento para fomentar uma integração econômica continental. A África, ainda hoje, tem uma herança colonial e um modelo econômico que privilegia o comércio externo, os países estrangeiros. E traz aí pouca mobilidade aos países vizinhos e do mesmo continente quando pensamos aí no comércio. Essa proposta, a potencialidade da zona de livre comércio está em justamente aumentar a mobilidade e a dinâmica interna entre os países vizinhos, fronteiriços e continentais. Mas olha que interessante. Essa relação, nessa potencialidade, vai bater de frente com outros obstáculos mais técnicos, por exemplo. É só a gente olhar para essa malha ferroviária e também rodoviária no continente africano. Como a gente consegue perceber nesses mapas, tem pouca mobilidade interna entre os países e a maior parte das malhas, elas se voltam do interior para o litoral, ou seja, focando aí na exportação. Então, além da proposta em si, obstáculos técnicos vão ter também que mudar. Mas isso não tira a validade e a potencialidade dessa zona, já que pesquisas feitas antes da pandemia mostrava que essa organização econômica poderia trazer para 2022 um aumento de 50% de crescimento econômico dentro dos países acordados. Isso se traduziria também em aumento de investimentos estrangeiros, aumento de investimentos internos e também bastante industrialização. É isso, pessoal. Foi dado a largar a 2021. E temos aí um mês bem agitado que passou, confusão nos Estados Unidos, pandemia que continua. e esse novo acordo, essa nova zona de livre comércio no continente africano. Para você que gostou dessas informações e quer ficar mais antenado, continue aqui com a gente no canal. E é claro, quer começar o ano estudando, inteirado sobre os mundos dos vestibulares, entra na nossa plataforma que agora está atualizada com todas as disciplinas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!